Então, fato inédito. Isso só se fez, eu queria dizer, aos nossos líderes políticos, aos nossos deputados e, sobretudo, Haddad, ao teu comportamento, à tua credibilidade, para a gente conseguir convencer o Congresso Nacional de que era para valer a transição e era para valer o que a gente queria acertar com ele. A segunda coisa que prova a credibilidade é a aprovação pela Câmara e, outra vez, a gente deve a boa atuação do Haddad, do Rui Costa, do nosso querido companheiro Padilha, que não está aqui hoje, do Guimarães, do Zeca Dirceu, que está aqui, que é o nosso líder. Isso depende de muita conversa. Eu não lembro há quanto século não se aprovava uma política de reforma tributária em regime democrático. Normalmente, política tributária é regime autoritário que faz, impõe, e as pessoas não gritam, obedecem. Mas no regime democrático, a gente convencer parlamentares que não votam com a gente, parlamentares que não pertencem a nenhuma aliança política, votar numa coisa de interesse do país. Isso chama-se conquistar credibilidade. E credibilidade a gente conquista quando a gente faz compromisso e a gente cumpre os compromissos que a gente assumiu.